Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Oferecimento, CDB 200 da Rico. Seu dinheiro pode render duas vezes mais do que a poupança. Invista! Hum, boa noite, ouvintes da Jovem Pan e amigos do Pingo nos Is. Hoje, o nosso tourinho apanhou o do urso feio de novo, mas bem menos que ontem. Durante o dia, a briga foi dura, eles rolaram na linha do 0 a 0 várias vezes. E o tourinho chegou a levar a bolsa para o campo positivo diversas vezes antes de fechar levemente negativa. Caiu 0,2. Lá nos Estados Unidos, depois de muito vai e vem, as bolsas fecharam em alta, com uma arrancada final do tourinho. A Nasdaq, que ontem afundou mais do que 5%, hoje passou quase o dia todo apanhando do urso no campo negativo. Mas terminou em alta de 0,7%. A inflação ao produtor americano, que veio dentro do esperado, ajudou a aliviar os ânimos. Está todo mundo tenso lá nos Estados Unidos com a inflação, com a alta de juros, com a preocupação que a recessão que está por vir com a alta de juros. Bom, mas aqui, mesmo que lá tenha sido um dia que terminou em alta, aqui as vendas do varejo de julho pesaram no índice Bovespa B3. As vendas caíram 0,8% quando a expectativa era que tivessem um leve aumento de 0,1%. A queda no preço do miner de ferro, que machucou o desempenho de Vale e de outras siderúrgicas, que por sua vez também ajudaram o urso, pesaram no nosso Ibovespa B3 e o urso pegou o tourinho só um pouquinho, né? Nada demais. Pelo menos o dólar, que ontem tinha disparado, hoje teve um ajuste e caiu 0,3%. Não, caiu um pouquinho mais, 0,5% e terminou o dia aos R$ 5,16. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 0,2% de queda aos 110.550 pontos. 110.547, para ser exato. Gente, é isso aí, nos vemos amanhã. Eu sou Pablo, boa noite. Força, tourinho, força, que tem muito urso solto por aí. Não! Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.